Chorando se foi Em um dia só me fez chorar Chorando se foi Em um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor O momento que fica no ar Ai, 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 ai O Santo Lombardo!